Me deixam envolver Quando sofrer, a luz se derrama sobre mim Na ausência de respostas, eu procuro cumprir As luzes que sofreram, pode entender O mistério nos ensina, mesmo sem nos esconder Semente silencioso e o mistério da praia Estrela no Senhor, envelhecei que vou vencer E a força de raiz no seu poder Sigo a luz, o mistério me abandona Me deixam envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim Na ausência de respostas, eu procuro cumprir As luzes que sobram, pode entender O mistério nos ensina, mesmo sem nos esconder As luzes que sobram, pode entender As luzes que sobram, pode entender O mistério nos ensina, mesmo sem nos esconder E a força de raiz no seu poder A luzes que sobram, pode entender O mistério nos ensina, mesmo sem nos esconder 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 Para morrer, no meu lugar, em lá dos padrinhos, por meus pecados, mas o seu mundo vazio está. Por ele, por ele, eu posso ver no amanhã, por ele, eu posso ver no amanhã, por ele, eu posso ver no amanhã, mas o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Por ele, por ele, eu posso ver no amanhã, por ele, eu posso ver no amanhã. O céu é meu Deus, em plena glória, vitorioso e me reina, meu Jesus. E agora, como é? Eu posso perdoar o que me vi, demor não há, mas eu nem sei. E o meu futuro, o meu amor está nas mãos, meu Jesus, em mim está. Porque me vi, eu posso perdoar o que me vi, demor não há, mas eu nem sei. E o meu futuro, o meu amor está nas mãos, meu Jesus, em mim está. E o meu amor está nas mãos, meu Jesus, em mim está. E o meu amor está nas mãos, meu Jesus, em mim está. Glória! 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 Glória a Tua testa, amigos, e majestade ao meu Senhor, Tua bondade cantarei, eternamente reverei. Glória a Tua testa, amigos, e majestade ao meu Senhor, Tua bondade cantarei, eternamente reverei. Glória a Tua testa, amigos, e majestade ao meu Senhor, Tua bondade cantarei, eternamente reverei. Glória a Tua testa, amigos, e majestade ao meu Senhor, Tua bondade cantarei, eternamente reverei. Glória a Tua testa, amigos, e majestade ao meu Senhor, Tua jornalgence e mararte ao meu Senhor, Tua bondade cantarei, eternamente reverei. E agora comigo! Chuva de graça É lá em nós, chuva de graça, esse lugar É lá em nós Dá uma chuva de graça, esse lugar Sobre todos nós, quem vai se lhe bregar Vai se molhar Não você vende para germinar Em que os fulhos não se produzir Na terra do coração, derrama tua graça E agora comigo! Chuma de graça Chuma de graça Chuma de graça Chuma de graça Ficioso tarde Chuma de graça Amar em nós Chuma de graça Esse lugar É lá em nós Chuma de graça Chuma de graça Chuma de graça Chuma de graça E receber essa graça Do Senhor Chuma de graça É lá em nós Chuma de graça 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 Chuma de graça